Lu, pensando em crescimento, olhando para o cenário de hoje, 2024, quais ações estão chamando a atenção na opinião da Louise Barsi? Continua sendo a ação de crescimento da carteira do Barsi nos últimos 40 anos, vamos dizer assim. Qual banco você acha que está com o preço mais atrativo? Para quem já tem carteira, para quem já acompanha o banco, acredito que pode ser uma boa opção também. E Carol, vamos começar o pingue-pongue? Vamos lá, para descoitar o Lu, Banco do Brasil ou Santander? Caixa Seguridade ou BB Seguridade? Eu quero saber o seguinte, a de cara, o jacaré está com a boca aberta, a bolsa está barata? Como é que está essa situação? Carol, eu acho que o jacaré está sempre de boca aberta. Eu acho que quem segue essa estratégia de dividendos, uma das coisas mais interessantes é que depois de um tempo, quando você já tem uma carteira mais robusta, os seus dividendos é que vão abastecer o seu caixa de oportunidades. Então, sabendo fazer uma alocação legal, você tem sempre caixa ali pronto para bocanhar as oportunidades. Eu acho que inclusive da última vez que eu vim aqui, faz um tempo que a gente vem falando que olhando para múltiplos de IBOV, de índice, parece aparentemente estar muito barato. Basicamente, o que ainda está sustentando o IBOV é o quê? Petrobras e Banco do Brasil? O que mais? Bradesco está lá embaixo. Vale também tem sofrendo aí nas últimas semanas com algumas oscilações, principalmente interferências políticas no futuro da sucessão aí do CEO. Então, eu acho que ainda tem bastante espaço. Agora, já tem um tempo que a gente está falando isso. Quando a gente olha para ações especificamente, setores que a gente gosta para a carteira previdenciária, o sentimento que fica é o de você estar meio encurralado, se sentindo com pouquíssimas opções. Tanto que agora, 2024, eu fiz aportes muito singelos. Chamo de aportes de manutenção, que é aquele dividendinho pequeno lá que cai, você vai realocando só para não falar que não fez nenhum aporte. Mas assim, dizer que eu aportei, que o jacaré fechou a boca, que apareceu uma grande oportunidade nesses últimos três meses aí, tem sido difícil. Então, o meu posicionamento no momento tem sido ficar com a boca aberta e esperando aí, porque uma hora essa correção vem, né? Lu, e pensando em crescimento, olhando para o cenário de hoje, 2024, quais ações estão chamando a atenção sua, no caso, do pessoal do AGF? É que são opiniões muito divergentes, mas não é a opinião da Luiz e Barsi. Legal. Sempre que a gente fala de crescimento, falando de AGF, é sempre o crescimento aliado a empresas que ainda distribuam pelo menos 6% ao ano em dividendos para os seus acionistas, tá? Falando aqui de fatos públicos de Clabin, estou em período de silêncio na Clabin, mas já são dados públicos, então me sinto confortável em falar. Clabin continua sendo a ação de crescimento da carteira do Barsi aí nos últimos 40 anos, vamos dizer assim. E eu digo isso porque é uma empresa que tem bons controladores, são controladores que merecem o benefício da dúvida, né? Sempre que o mercado... É normal que o mercado, que as funícias questionem, enfim. Eu acho que a última prova disso foi agora essa aquisição do projeto Caetano, não sei se vocês estão acompanhando, mas é um ativo florestal incrível, irreplicável. Nas proximidades, ou seja, tem ali um raio em volta das plantas da Clabin lá no Paraná, que são assim, fantásticos, sabe? Então, tem várias sinergias em custo caixa, questões logísticas extremamente importantes, né? E coloca a companhia num patamar bastante favorável, vamos dizer assim, de autossuficiência de madeira, né? Depender menos de madeira de terceiros. Então, tudo isso, pessoal, é público, saiu agora em dezembro, né? Tem todo o material do projeto Caetano, é um projeto fantástico. Então, acho que olhando para um período um pouco mais curto, médio prazo, né? A gente tem um cenário da celulose que, pô, a gente saiu de últimos 15, 18 meses que foram calamitosos, né? Pra craft, pra celulose, enfim. Então, a tendência agora é que, bom, passado esse vale, a gente tem uma recuperaçãozinha aí da commodity, né? Então, é uma empresa de crescimento que tem que ir permanentemente sempre anunciando investimentos, né? É uma empresa que não pode parar, não existe vácuo de poder, na celulose não é diferente, né? Então, conforme os players vão se movimentando, né? Então, você tem uma nova grande oferta que tá pra entrar agora, segundo semestre, que é do pessoal que tá construindo lá no Mato Grosso do Sul. Então, a empresa tem que sempre movimentar ali as peças do jogo, obviamente, dado o cenário que vai se delineando, né? Que são investimentos que são pensados por anos e anos de antecedência, né? E aquela bem embalagem, né? Todo lugar, tudo se tem embalagem. Pois é. Mais de 100 anos de história. É uma empresa que se preocupa com reciclagem, com sustentabilidade, né? Você vê, não necessariamente você precisa pegar empresas que sejam um perfil de crescimento, que sejam de projetos mirabolantes, coisas nunca antes vistas, hiper tecnológicos, etc. Tem muita tecnologia embarcada no que a Klabin faz, né? Em questão de termos de eficiência, de fábrica, enfim. E é uma empresa que tem 120 anos de história, né? E continua se reinventando, continua super atualizada, enfim. Então, Klabin, acho que não gosta da palavra aposta, mas é sempre aquela ação de oportunidade, vamos dizer assim, que acho que está num bom momento de crescimento aí. Legal. E a Taurus, hein, Lu? Sempre que você vem aqui, eu acabo perguntando. Continuamos na mesma, né? Eu acho que tinha aquela perspectiva desse embate Israel-Palestina repercutindo em alguma coisa nos resultados, acabou não acontecendo. Eu acho que de ponto positivo, finalmente, né? Acho que já anunciaram também, finalmente, está andando lá a fábrica na Índia, né? Então, acho que nos próximos trimestres aí a gente já começa a ver alguma coisa de ramp-up dessa fábrica, né? Claro que demanda um tempo, etc. Mas o fato de você já ter uma fábrica instalada lá, enfim, com produtos aprovados e as coisas andando, eu acho que já é super positivo, né? Então, tem que aguardar, pessoal, assim, um trigger muito importante pra Taurus esse ano são as eleições americanas, né? Trump vencendo, se acontecer, o que é o que a gente acredita, pelo menos, não sou cientista política, mas... Pesquisas mostram isso, né? Pesquisas, tudo mostra que, enfim, é isso que deve acontecer. Então, é o mercado americano que edita a demanda. Legal. Então, o Trump vencendo, eu acho que, reacende aquela chama no americano, né? De, pô, enfim... E é o mercado americano, é o mercado muito comprador de Taurus, né? É o mercado muito comprador de Taurus, exatamente. Então, pode trazer grandes lucros. Agora, Lu, o pessoal pergunta muito de banco. Por que banco paga bom? Dividendo, banco é muito perene. Qual banco que você acha que está com o preço mais atrativo? Olha, eu acho que, dado o cenário que a gente teve recentemente, quando você olha múltiplos, enfim, não é um banco que está, assim, você olha o balão, você fala, nossa, que maravilha, quero investir. Mas o Bradesco sempre foi uma instituição muito forte, eu acho que está passando por um momento delicado, e eu acho que eles fizeram muito bem, eu acho que quando é para criticar, a gente critica, mas quando é para elogiar, elogiar também. Fizeram mudanças na alta administração, que eu acho que é o indício daquilo que o mercado já vinha sinalizando há algum tempo, né? Que era visto como uma instituição um pouquinho mais engessada, um pouquinho mais atrasada tecnologicamente, não fez grandes movimentos, como Itaú, por exemplo, em fusões, aquisições relevantes nos últimos tempos, né? Então, na visão, inclusive, de outros analistas, não sou só eu que estou falando, né? Reverberando isso, é um banco que ficou visto como um banco que ficou um pouquinho para trás, vamos dizer assim, né? Então, acho que agora chegou o momento deles se reinventarem, acho que dar uma renovada na cultura, mexer um pouquinho ali, sabe? Chacoalhar a roseira, vamos dizer assim. Então, quando você troca as pessoas, acho que a tendência realmente é essa, né? De você colocar uma nova estratégia ali e entregar o melhor resultado possível, né? Então, eu particularmente acredito, sim, na retomada dos resultados do Bradesco, acho que a gente passou por um momento também muito sensível em Santander, né? Acho que a Americanas mexeu demais com o mercado de crédito, né? Com a questão de provisões. Então, taxa de juros dando uma arrefecida, inadimplência caindo um pouco, se mantendo pelo menos estável, né? Você já começa a ver trimestre após trimestre aí, acho que a gente vai começar a ver alguma recuperação no Bradesco, pelo menos eu acredito. Não tenho carteira, eu acho que já tenho o banco demais, tá bom assim, eu evito ficar pulverizando muito, mas eu acho que para quem já tem carteira, para quem já acompanha o banco, acredito que olhando para frente, assim, pode ser uma boa opção também. O BMG é um banco que está muito descontado, né, Lu? Você acha que é uma boa? Porque muita gente pergunta, e o BMG? O BMG, porque ele está barato, né? Eu vou ser bem honesta, eu não acompanho. Dificilmente eu olho para esses bancos médios, para esses bancos menores, para não falar que eu não olho, assim, eu olho um pouquinho para o banco mercantil, que o Barsi tem em carteira, assim, faço o acompanhamento, mas é muito difícil olhar para um Banrisul, para um BMG. O setor bancário, claro, a gente fala sobre a perenidade, sobre a importância do setor, mas é uma atividade, basicamente, de gerenciamento de risco. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo ali, né? Então, eu particularmente tenho essa tendência de olhar mais para os, pelo menos, os cinco principais players ali. Os mais sólidos, né? É, para os mais sólidos. O BDG cresceu bem, né? Veio com um resultado muito bom, né? Cresceu bem, cresceu bem. Infelizmente, não distribui dividendo nenhum, né? Uma porcaria. Praticamente zero, né? Zero, acho que é zero, um por cento que tem estatuto, ou um por cento no estatuto. Você poderia, né? Mas não quer, pô, André. Cresceu muito, né? Deram dividendo. Sei lá, multiplicou por dez nos últimos dez anos. Frente a crescimento, o BTG subiu muito, né? Muito. Mas a gente não entra na estratégia do AGF porque não paga dividendos, né, Lu? Exato. Eu acho que tem um componente de crescimento ali muito forte, né? Mas acompanho também o banco, mas para a nossa estratégia já seria uma empresa que ficaria de fora desse crivo, né? Porque não entrega, em termos de histórico, um dividendo que atinge os nossos critérios mínimos, aí de seis por cento em dividendos. Mas é um excelente banco. Agora, uma curiosidade que eu tenho, mas não é curiosidade minha, é curiosidade até do pessoal que está aqui no chat. Luiz Ibar se vendo os fundos imobiliários em alta recentemente. não deu uma curiosidade de fazer alguma comprinha em fundos imobiliários? Lu não entrou nesse mercado ainda mesmo? Mas quem disse que eu estou vendo? Eu nem olho para aquilo que eu não tenho na minha carteira. Não estou nem sabendo. Não fiquei sabendo agora em primeira mão que os fundos imobiliários estão subindo. Eu honestamente não acompanho. Assim, claro, a gente vê notícias. Estou brincando, né? A gente vê, mas você quando escolhe uma estratégia quando você delineia um caminho para você, acho que uma das coisas mais importantes é você se manter fiel àquilo. Entende? Não é uma questão de picuim ou de alguma coisa pessoal contra fundos imobiliários. É porque, na minha opinião, não se encaixa para mim a nossa estratégia. Entende? Pode até fazer sentido para você, enfim, que você queira uma renda mensal, mas não é um ativo que nos atrai quando você compara as ações, assim, o potencial das ações ele é infinitamente maior, né? Em termos de alavancagem, em termos de retorno total acionista, né? Então é uma classe de ativos que a gente não acompanha, que então eu não me sinto tentada em nenhum momento, né? O que os olhos não veem, o coração não sei. O pessoal está tentando te aliciar, porque se você falar que vai começar a investir em fundos imobiliários, é capaz de subir mais. Então não é bom. Não é bom que eu invista em fundos imobiliários, tá vendo? Melhor deixar... A Lu e o Barsi e todo mundo da Jeve já tem muito dinheiro em ações. Então eles estão mais tranquilos pro jacaré aí nos fundos imobiliários. E Carol, vamos começar o ping-pong? Vamos. Vamos colocar a luz aí na parede? Minha nossa senhora. Então isso aí não tem muito segredo. Aqui a Lu já conhece. Momentos de tensão aqui. Me ajudem. Porque se a pessoa não responde, a gente também puxa o pé na cama. É complicado. Vamos lá. Bradesco e Itaú. Itaú. Em termos de qualidade, tá? Não preço. Banco do Brasil ou Santander? Banco do Brasil. Caixa Seguridade ou Bebê Seguridade? Bebê Seguridade. Sanepar ou Sabesp? Sanepar. Taesa ou AES Brasil? Taesa. Petrobras ou Petro Rio? Petrobras. Irbe ou Taurus? Pô, essa eu me coloco numa posição complicada. Eu vou falar Taurus porque eu tô em período de silêncio no IRB, tá? Só por isso. Clabin ou Suzano? Clabin. Cozã ou Unipar? Porra, cara. Unipar. Agora nós temos uma pergunta aqui. Pablo Marçal ou Wendel Carvalho? Eu não conheço os dois pessoalmente. Eu vou falar Barsi, gente. Minha religião é barciana. Minha religião é dividendos. Tá certo. Fugiu bem. Fugiu bem. Fugiu bem. Fugiu bem. Fugiu bem, nossa amiga. Vamos deixar passar. Nós vamos trazer outros. Até porque o nosso roteirista aqui queria botar ela na parede, mas bem apertada. Mais apertada? Minha nossa senhora. Ai, ai. Mas, pessoal, lembrando, meus amores, dá o like aqui pra gente, compartilha com a galera, dá o like, se inscreve. Esse like ajuda muito a gente aqui no canal, que é pra você. A gente respeita muito vocês, a gente quer trazer conhecimento sem vista muito melhor. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.